Novo Honda Pilot 2019 recebeu alterações tanto externas quanto internas. No design, na frente, ele apresenta faróis em full LED. A grade foi atualizada com acabamento cromado que se interliga aos faróis. E o para-choque foi redesenhado e as caixas de luz e de neblina estão maiores. Na lateral, ele possui um novo desenho nas rodas, que são de 18 e 20 polegadas. Na traseira, as lanternas foram atualizadas e são em LED. E o para-choque recebeu detalhes cromados. No interior, o modelo possui um excelente acabamento interno. As versões topo de linha, os principais itens de série são os bancos revestidos em couro com aquecimento e ventilação nos bancos dianteiros, sistema start-stop, volante multifuncional com aquecimento, ar-condicionado de 3 zonas, dois tetos solares, Wi-Fi 4G, carregador de celular sem fio, suporte de bebidas com iluminação na segunda fileira, sistema de som premium com 590 watts com 10 alto-falantes e uma central multimídia com tela de 8 polegadas com visualização em 3D, compatível com sistemas Android Auto e Apple CarPlay. Em geral, ele possui um excelente espaço interno e tem capacidade para levar até 8 pessoas. Na segurança, os principais itens são piloto automático, assistente de pista, alerta de colisão frontal com frenagem de emergência automática e assistente de partida em rampa. Nas dimensões, ele possui 4,99 metros de comprimento, 1,99 de largura, 1,79 de altura e entre-eixos de 2,81 e um porta-mala de 400 litros. Na motorização, ele vem equipado com o motor 3.5 V6 de 283 cavalos e 36,2 kg de torque, associados a uma transmissão automática de 9 velocidades. Em relação aos preços, o Honda Pilot 2019 começa em 31.450 dólares na versão LX e chega aos 48.020 dólares na versão topo de linha Elite. Ele é oferecido nas cores aço safira metálico, floresta negra pérola, cristal preto pérola, aço moderno metálico, prata lunar metálico, diamante branco pérola, escarlete profundo pérola. E aí, o que você achou do novo Honda Pilot 2019? Quero saber sua opinião aqui nos comentários. Seria uma boa se ele viesse para o Brasil, não é mesmo? E peço que você deixe seu like no vídeo, pois é muito importante para a divulgação. E não se esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro do mundo automotivo. Então é isso pessoal, até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri